Bom dia, bom dia pra você, obrigado pela sua audiência, vem comigo que estamos começando as notícias. A gente abre aqui as nossas portas do jornalismo, 6 horas, 30 minutos e olha a volta. A vida volta ao normal nessa quinta-feira, o fim da greve dos rodoviários, graças a Deus, né? O dia será de tempo bom, me mostra o tempo aí, ô Mauro, faz favor. Olha lá, opa, hoje nós temos uma imagem do Cristo, isso é uma surpresa, hein Mauro? Da onde é que você tirou essa imagem, Mauro? Da onde é que vem essa imagem aí, Mauro? Essa imagem linda. Ah é, da laje. Quem é o cinegrafista na laje hoje aí? Ô, Miquimba, grande Miquimba. Aliás, 29 para as 7, eu já vou mandar um abraço pra todo o Rola 1, Rola 2. Santa Cruz, né? Todo mundo aí, toda a galera aí que tá ligado. Obrigado, Miquimba, grande Miquimba, você é parceiro das velhas. Vamos ver quais são as principais notícias de hoje aqui no Balanço? Confusão à noite em Manguinhos, na zona norte do Rio. Moradores fizeram um protesto na entrada da comunidade. O BOP e o Batalhão de Choque foram chamados. O protesto foi por causa da morte de um jovem de 19 anos durante um tiroteio entre policiais militares da UPP e criminosos. Daqui a pouco também eu tenho um vídeo aí da ponte. Um carro capotou na ponte. Eu mesmo fiz o vídeo aí. Daqui a pouco tem uma retenção ali na saída. Daqui a pouco também nós vamos saber ao vivo de lá como é que está o trânsito. Surpresa em um bairro tranquilo na zona sul do Rio. Operários da CEDAI trabalhavam em uma obra na URCA quando encontraram uma ossada. Eita! Você vai ver também 28 para 7. Ousadia dos bandidos que usaram um reboque para roubar um carro estacionado na praça de Jacaré Paguá. Mas era o que faltava na cara de pau. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Balanço Geral Manhã. Bom, meu amigo, minha amiga, deixa eu ver se tem dinheiro. Tem dinheiro. Olha o Marcel botou o dinheiro para mim aqui. O que você faria com 100 mil reais? Gente, agora são 100 mil reais. Ontem saiu o prêmio do carro de 28. Agora sábado nós vamos sortear 100 mil reais. Você acredita? 100 mil reais? Então liga 99579191. Você vai participar do nosso jogo de perguntas e respostas. Você tem que pelo menos responder 5 perguntas. E eu vou te dar 10 chances extras, porque são 100 mil reais, né? Para cada pergunta que você responder. Você tem que participar ali. E você pode ganhar mil reais na hora, ainda fazendo um chute a gol lá, podendo fazer um gol no pênalti. 100 mil reais sábado. Ligue 995779191. Bom dia, Meldon. Tudo bem? Bom dia. Olha, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou parar aqui, porque o Chininho pediu para eu parar aqui, para eu não atrapalhar a luz aqui. Daqui a pouco você vai ver a homenagem que esse homem recebeu no BOP. Coisa linda. Coisa linda as pessoas reconhecerem o trabalho de alguém, viu? É brincadeira, porque eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar ao lado do Amêndoa, porque o Amêndoa era um cara muito respeitado. Por onde o Amêndoa passou, ele fez só amigos. E fez pessoas aí respeitadas. Daqui a pouco nós temos uma reportagem que vai mostrar. Ontem o Amêndoa assumiu o comando do BOP, em homenagem à carreira dele. 27 para 7, teve um acidente no fim da madrugada. Então, como eu disse, na ponte Rio-Niterói. Aí, ó. Eu mesmo fiz esse vídeo aí. Eu estava chegando, estava passando aí. Esse carro está capotado, bateu em outro veículo. Graças a Deus, ninguém ferido. Apenas houve uma grande retenção aí na ponte. Mas me parece que já recolheram o veículo, né? Já, acho que o Guincho lá já recolheu. E foi isso, Elisa. Já recolheram lá o veículo? Já recolheram, então. 26 para as 7, mas o carro estava ali capotado e atrapalhando um pouco o trânsito. Mas o pessoal da CCR Ponte, eu quero alojar, viu? CCR Ponte tem um trabalho muito ágil. Olha o carro aí, ó. Eles têm um trabalho muito ágil, muito ágil na ponte. Eu critico eles nas barcas. Mas a ponte é um trabalho de primeira mesmo. O carro já foi retirado da ponte, mas nós vamos até lá ao vivo com o nosso Motolink. Deixa eu ver. Temos imagem, olha aí, ó. Essa é a retenção para caída na Avenida Brasil. Vamos abrir um pouco a imagem aí, o Costurado. Ah, nós estamos... Depois do capotamento, apresenta retenções desde a saída de Niterói. Nós estamos na saída, ó. Estamos na saída de Niterói. Costurado está lá. 25 para 7. Essa aí é quando chega... Isso aí é quando está chegando de São Gonçalo aí, né? A Praça do Pedágio, passando a Praça do Pedágio, está chegando de São Gonçalo. Tem uma retenção. Veja só o que causa um pequeno acidente da ponte. Já uma retenção lá na saída, lá. 25 para 7. Daqui a pouco eu vou dar as imagens das nossas... Das nossas... Das 7 rios. Vamos ver o trânsito. Já vamos para lá, então. Praça da Bandeira. Olha, a Praça da Bandeira está tranquila. Está fluindo bem. 25 para 7. E agora vamos nas imagens das 7 rios, da ponte. 30 minutos de travessia na ponte, ó. Ali onde nós estamos, ó. Nós estamos aí 30 minutos já logo cedo, hein? 27 para 7. Por causa desse acidente aí, causa sempre, causa uma retenção. Olha a grande reta aí, ó. Com velocidade média de 60, 40, 60 por hora. Mas a queda para a rodoviária está tranquila e a chegada a binário também. O problema foi aquela retenção ali que causa um afunilamento. Avenida Brasil, na altura do Into, Motolink, na saída... Não, do Into, do Into. Aí, ó. Aí também tem um pouco de retenção, mas está fluindo. 24 para 7. Motolink na saída da ponte, sentido Rio, ó. Aquela imagem que a gente... Ô, Mauro, vê se a gente consegue agora a imagem de cima da câmera. Nós estamos embaixo e temos a imagem de cima também. 24 para 7. Olha, essa retenção toda é por causa daquele acidente há pouco aí na ponte. Não. É, deixa rolar que daqui a pouco vai aparecer a imagem da saída da ponte lá. Eles que têm que colocar. Alô, galera da ponte, põe o pedágio para mim aí. Põe o pedágio para mim aí que a gente quer ver no canto esquerdo o pedágio aí. Galera da ponte, ajuda aí. Olha a retenção que tem embaixo aí, hein? Nosso Motolink com... Com... Aí, aí, obrigado. Essa é a imagem de cima, ó. E essa é do lado do canto direito, a imagem de baixo na saída da ponte aí. Quem chega de São Gonçalo. 23 para 7. Um caminhão bateu numa mureta da Washington Luiz, sentido Petrópolis, perto de Juque de Caxias. Foi no comecinho da manhã. Parte do combustível vazou na pista. O motorista não sofreu nada, graças a Deus. Congestionamento chega a quase um quilômetro. Bota aqui. Ah, é sua nota? Desculpa, eu não tenho imagem. Então tá bom. Eu fiquei emocionado aí, amendo. Daí eu fui chamando uma câmera, outra... Sabe que quando o apresalhador se emociona, ele vai dessa câmera pra cá, dele vai pra essa câmera, dele vai pra cá. Daí vai chamar a imagem, eu não ouvi. Os dois falando pra mim, anota, anota, burro. Ah, tá. Daí, agora... E eu não ouvi, eu tava emocionado. Os homens do GAT, o grupamento de ações táticas, foram recebidos a tiros por criminosos no Morro do Gogó da Ema, em Belfor Roxo, na Baixada. Os prêmios revidaram. Vejam o trecho da reportagem do Hernani Alves e Gil Vasconcelos. E dá aí um trechinho. Combate ao tráfico de drogas na Baixada Fluminense. Policiais militares entram no Morro do Gogó da Ema, aqui no município de Belfor Roxo. São os homens do GAT, o grupamento de ações táticas. As viaturas avançam rapidamente em direção a um grupo de criminosos. Bandidos atiram contra os carros da PM. Os policiais revidam e o tiroteio continua. Olha só, a gente tá escondido aqui atrás desse muro. O policial tá pedindo pra gente ficar. Vem pra cá, Gil. Tá chegando aqui. Tá perto. Houve um cessar fogo. Os pênis pedem pra gente avançar junto com esta equipe. Só que rápido. Porque a situação ainda tá tensa. Daqui a pouco esse reportagem completa pra você. 21 para as 7. Quero mandar um abraço pro João Tata Vicente, que tá ligado agora. Um abraço pro nosso colega, o Caio Alex, que eu não sabia que tava hospitalizado. Eu vi pelo Face, né? Ele tá com problema de pressão alta e tal. E eu disse pra você, né, Caio? Você tava comendo porcaria demais. Come muita porcaria. Tá gordinho, né? Eu falei quantas eu falei pra você, né, meu amigo? Querido Caio Alex, um grande repórter. Tanto na Rádio Tupi, quanto aqui na... Aquele trabalho na produção. Grande profissional. Tem um carinho muito grande por ele. Aí a gente fica preocupado com você, viu, cara? Vê se você dá uma mudada aí, né? Nas atitudes, no comer. Cara, come biscoito recheado direto na redação. E o nosso trabalho é doido, né, cara? Não tem um aqui na redação que não sofra de pressão alta. Eu tomo remédio pra pressão alta. A Lizzy, que é minha editora-chefe, toma. Todo mundo toma aqui porque o nosso trabalho é doido. Quem? O Farias, o Farias. Ah, o Farias toma já até um tempão. Tá, eu não vou dar nome a todo mundo que toma remédio também, né, pô? Brincadeira agora. Presta atenção nessa mensagem. Um torneio na comunidade da Vila Aliança, na Zona Oeste, foi comemorado com rajadas de tiros. Depois de um gol, cinco homens armados pegam os fuzidos. Os bicos, né? Bota os bicos ali, ó. R15, A47, falso por 35 segundos. Torcedorizagem com naturalidade. Sem mais, foram gravados no último dia 4, publicados em uma rede social. Internautas comentaram que o futebol em comunidade é assim. Segundo a polícia, a região é controlada por Rafael Alves, o Peixe. Ele também seria o financiador do campeonato. Ah, então. O comandante do batalhão de Bangu, Glaucio Moreira da Silva, afirmou que desconhece o fato. Só ele não sabe, né? Que tomou conhecimento do vídeo pela imprensa. É, o senhor não sabe que os caras têm fuzil lá, têm bico lá, tocando tiro pra cima. Não? Não tá sabendo? Então agora o senhor tá sabendo. Olha, eu quero dizer o seguinte. Você pode mandar um WhatsApp pra mim. Eu sou o primeiro comunicador, apresentador, a interagir nas redes sociais quando no Face, lá no SBT Rio. Agora, sou o primeiro a lançar o WhatsApp. Daí já estão imitando, né? Já saíram imitando. Eles viram na minha página, ali já saíram, já colocaram ontem lá, e eles estão imitando. Então, você pode mandar um WhatsApp pra mim, o 974005773, tá? Mande um WhatsApp pra mim, no ar, que você, aí você, eu leio a tua mensagem. O comentarista de segurança da Record, nosso querido coronel, Paulo César Amêndola, foi homenageado pela tropa de elite que ele ajudou a criar. O BOP, o Amêndola, recebeu o título de eterno comandante e assumiu simbolicamente o posto de comandante eventual do BOP. Aqui, Caveira! O Caveira 01. Paulo César Amêndola voltou ao batalhão onde foi o pioneiro, o BOP, a tropa de elite da Polícia do Rio. Agora, não pra dar treinamentos, mas sim, pra ser homenageado. O reconhecimento é uma carreira de sucesso. Filho de um capitão do Exército, Amêndola ingressou na Polícia Militar quando tinha 20 anos de idade. Como oficial, em 1964, o coronel recebeu o diploma de eterno comandante. Obrigado, comandante. Obrigado, comandante. Caveira! Caveira! O fundador do BOP voltou também à sala de aula. O que eu conclamo aos colegas aí é que o pessoal lute com determinação, com garra, com perseverança, no sentido de mostrar ao comandante e ao coordenador do curso que todos vão chegar. A série de homenagens destaca quem ajudou a construir a história de sucesso do BOP. Paulo César Amêndola é o primeiro a receber a distinção, um reconhecimento a quem idealizou o batalhão, que hoje é uma referência para policiais de todo o mundo. O coronel Amêndola, ele é o pilar de sustentação dessa unidade. Pelo fato dos valores da filosofia implementada em 1978 permanecerem vivas até os dias atuais. O então núcleo de operações especiais começou a atuar em 1978. A sede era bem modesta. Dez barracas, como mostra essa foto da época. Amêndola idealizou também o símbolo do BOP. Os lemas da tropa continuam o mesmo da época em que Amêndola teve a ideia que mudou a história da polícia carioca. Com ousadia e pressão de realidade vitória sobre a morte e a nossa glória prometida. Urra! Dezesseis para sete, uma homenagem justa. É isso aí. Por isso que ele não estava aqui ontem. Ele foi lá tomar café da manhã e tal. Você tem que ver como é que os caras recebem ele lá no quartel. Você chega dezesseis para sete. Você chega no quartel, o cara olha e vê que é o Amêndola, ele dá um berro caveira que você fica surdo. Então, assim, Amêndola, é um orgulho trabalhar com você, você sabe disso. Você, além de companheiro, colega, você é um amigo pessoal e você é amigo de todas as pessoas de bem. Você é um cara de bem, você foi um cara que honrou a sua fada, foi honesto, foi justo e se dedicou para defender a sociedade. Você é um cara que ama o que faz e continua amando. Hoje você está em uma outra posição, hoje você fala que adora, ele adora o que ele faz aqui também, na comunicação. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Parabéns mesmo. Você é um cara que merece tudo de bom porque você é uma pessoa do bem. Você não conhece, acha que essa casca de coronel você é uma manteiga de coração, cara. Não é? Eu estou falando alguma coisa, equipe, errada. O que eu ia falar agora? Ah, vamos lá. A Fernanda, chegou o fim da greve dos rodoviários no Rio da Baixada Fluminense. Fernanda Sanches, paralisação, terminou mesmo ou continua em passe? Bom dia. Bom dia, porcolhenho. Hoje sim a gente pode desejar um bom dia e quem está em casa assistindo o Balanço Geral, se arrumando para sair para trabalhar, hoje pode sair com mais tranquilidade porque chegou sim ao fim a greve dos rodoviários. Só que o impasse realmente não terminou. Daqui a pouco, daqui a pouco não, perdão, mais tarde, às quatro horas da tarde, os rodoviários vão fazer uma assembleia para decidir se vai haver ou não uma nova paralisação. Eles continuam reivindicando os 40% no aumento dos salários e também uma cesta básica de R$ 400. É claro, lembrando que a Rio Ônibus e o sindicato já tinham assinado um acordo com um aumento de 10% nos salários. Aqui no centro da cidade, a gente está no entorno da Central do Brasil, olha só, essa rua que a gente mostrou vazia esses dias, voltou a circulação dos ônibus, voltou ao normal, filas de ônibus aqui nessas linhas que vão para a Zona Sul fazem ponto final aqui, a gente percebe que os pontos dos ônibus também estão mais vazios. Esse ônibus aqui do lado, ele vai para Ipanema, está saindo bem mais vazio do que esses dias que a gente viu ele saindo lotado porque passava um ônibus pela manhã. Agora, vários ônibus estão saindo, toda hora está saindo um ônibus daqui, então os pontos ficam mais vazios. Os ônibus saem mais vazios, a população está podendo aí voltar ao normal e a gente vai continuar acompanhando aqui a movimentação na Central do Brasil. Daqui a pouco eu vou ouvir os passageiros para ver a opinião deles, se eles estão realmente conseguindo chegar ao trabalho hoje com mais tranquilidade, saindo de casa com mais tranquilidade e daqui a pouco eu volto, Pocolem. Valeu, Fernandinha. Hoje é eu e você de novo porque é o seguinte, ontem eu fui lá intimar o Wagner, experir o Wagner Montes aqui, que é o nosso carro-chefe, o Wagner nosso rei aqui, mas se ele é rei eu sou o príncipe de Cambuíns, né? E eu fui lá, escuta aqui, Wagner, igual é a tua, tu tá querendo levar o Lara, é? Não, 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 poxa, ô Perneta, te liga hein, o Lara é meu, 13 para 7, o Lara só não está aqui hoje no telão porque ele está com dor de garganta, esse menino é muito bom, tá? Ele é um cara que não reclama pra nada, se o Lara diz que tá doente é porque tá doente mesmo, é um cara muito bom, só que o Wagner Montes aí intimou o Lara ontem, escuta aqui, o Focolem tá me cobrando, ou você é meu ou você é do Focolem, você que vai ter que decidir, já está decidido, e já está decidido, o senhor não vai tirar ele da laje aqui não, tá? O Lara é da laje, e ao meio dia tá lá o Wagner Montes detonando, mandando ver com tudo. 13 para 7, teve um novo protesto e após a morte de um jovem, uma comunidade pacificada pela polícia, esse aí, esse rapaz aí, ele foi em Manguinhos na zona norte do Rio, moradores afirmam que o disparo que atingiu Jonathan de Oliveira Lima, de 19 anos, partiu de uma arma de policial. Os PMs negam, em depoimento, informaram que o rapaz teria participado de um tiroteio na comunidade. Daqui a pouco, mais informações, você vai ver logo depois do intervalo, são dois minutos, aqueles dois minutos que você sempre pode contar no relógio, e que são só dois minutos mesmo. Já volto, já volto, já volto. Pecado Mortal, Últimas Semanas. É a gravidez mais tranquila que eu já vi em toda a minha vida. Tudo bem com o neném? Então a gravidez é isso. A mentira pode separar de vez, Carlão e Patrícia. Eu não tenho o direito de te pedir pra eu esperar essa gravidez toda. E o que a gente vai fazer? Você me esquece, Patrícia. Hoje, nove e quinze da noite, Pecado Mortal. E no dia dois de junho, nove e quinze da noite. Encontrar o verdadeiro amor é a maior vitória. Estreia, vitória, a nova novela da Record. Ah, se tudo viesse com água a mais como um Fiat. Só uma Fiat, você encontra carros completos com parcelas que caem no seu bolso. CNR com ar, direção, vidros e travas elétricos de três anos de garantia. Com parcelas de apenas trezentos e noventa e nove. Punto com ar, direção, vidros e travas elétricos de três anos de garantia. Com parcelas de apenas quatrocentos e noventa e nove. Na Fiat, você tem muito mais. A Mendoa passou um minuto já, só falta mais um minuto. E daí a gente já volta com a confusão em Manguinhos. Mais um minutinho. Chegou a promoção Gold, de craque. Aqui você pode ganhar um carro zero por semana sem gastar nada. É, este carrão pode ser seu de graça. Pegue agora seu celular e envie uma mensagem com a palavra grátis para sete sete zero zero zero. Você recebe um conteúdo exclusivo que ainda pode ganhar mil reais na hora. Quer mais? Ainda tem super prêmios de cem mil reais. Envie a palavra grátis para sete sete zero 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 e marque um golaço na promoção Gold, craque. Tem gente que acha que eu sou autêntico. Outros acham que eu sou polêmico. Alguns dizem até que eu sou maluco. Engraçado também. Mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza. Eu sou o Fagner Montes e estou aqui para dizer o que eu penso. Estou aqui em doer. É pau no lobo sem massagem. É por isso que eu estou de volta ao meio-dia no Balanço Geral para informar, denunciar e defender o Rio de Janeiro. Balanço Geral, meio-dia na Record. Eu espero você. Com certeza, meu amigo Perneta Wagner Montes, meu grande amigo, está de volta ao meio-dia. Eu aqui às seis e meia tranquilo. Vamos nós que nós somos um time. Nós somos uma família aqui, né? E um ajuda o outro. Só não então. Então me ajude e não me levo lá. Está bom? Fica na tua. Nove para sete. O rapaz foi separar uma briga e levou uma paulada de uma mulher. Que isso? Ele procurou a polícia e aí veio a surpresa. Foi orientado a dar uma surra na agressora. Vê se pode. Que história é essa? Veja aí. E quanto é amanhã deu uma porrada nela? Essas são as palavras de um policial. Ele aconselha um homem a revidar as agressões que sofreu de uma mulher. Tudo que eu falo com você. Quanto é amanhã deu uma porrada nela? Pronto, tá bom. O militar que se identificou como o Edson explica inclusive como o homem deve agir caso seja preso. Seu homem, eu dei uma porrada nela hoje porque ontem ela me deu uma paulada aqui no ferimento. Acabou. Não dá nada. Neste áudio, gravado por testemunhas, uma voz que seria do policial diz o que faria se fosse ele a vítima. Vou falar com você. Eu sou polícia. Se eu tivesse a empate, né? Falei igual a vocês ali. A mulher me deu a paulada, eu repito dela. Eu repito com ela. Acabou. Quinze pessoas começaram a brigar e o homem que procurou a PM acabou agredido. Ele tentava separar os envolvidos quando uma mulher acertou uma paulada na cabeça dele. Em seguida, a vítima veio até o posto da polícia militar para relatar a violência. Neste momento, ouviu do policial que deveria bater na mulher e que a polícia nada poderia fazer mesmo estando a poucos metros de onde tudo aconteceu. A gente percebe que é uma atitude inadequada do policial a forma como ele orientou a pessoa que estava demandando por um serviço da polícia militar. Está precisando de um apoio, precisando de fazer uma solicitação e que a forma como ele foi orientado totalmente inadequada. Nós vamos apurar os fatos, ouvir a versão do policial, ouvir a versão da pessoa que solicitou e será aplicado a ele o código de ética e conduta dos policiais militares. Enquanto amanhã deu uma porrada nela. Faltando sete minutos para sete, isso é a PM lá de Minas Gerais, não é a nossa não. Esse policial, sabe o que eu acho que aconteceu, Amendo? Eu acho que deu um... O coronel ali, ele de repente não conhece muito bem o efetivo dele. Esse policial deve ter saído do hospital psiquiátrico há pouco e eles colocaram ele lá para ficar de vigia numa guarita lá, entendeu? Não tinha o que fazer com ele. Para dar um conselho desse, dar uma porrada na mulher, o cara foi lá procurar a polícia porque apanhou. O que a polícia devia te fazer? No mínimo mandar uma viatura lá, orientar, né Amendo? Sim, pô. Qual é o procedimento padrão? É, o caminho é viatura, toma conhecimento da ocorrência e dá as orientações necessárias àquele casal lá. E se precisar, conduz, né? Alguém... Prende, conduz, se for o caso e orienta o melhor possível na busca da harmonia, não da vingança, né? Nossa senhora. Vê se o cara vai falar um negócio para ele... Imagina, galera, nós vamos procurar a polícia e o cara dizer faz o seguinte, dá uma porrada no cara, enche de porrada, que isso, cara? Se a mulher tivesse dando porrada em mim, eu ia mais com um cobreado de porrada. Eu sou polícia, hein? Eu sou polícia, mas eu também, se eu tivesse assim, que nem vocês, hein? Eu, eu, com um cobreado de porrada... Rebento ela, rebento ela. Rebento ela, ele falou, né? Rebento ela. Profissional pra caramba. Imagina esse cara na rua, ô Guilherme. Hein? Um cara desse com um poder, com uma arma no coldre, com um cacetete. Imagina o que ele faz, ele esmirilha a gente, né? Sabe o que é o esmirilho, né? O esmirilhar é só trabalhador vai entender essa nossa... Quem não trabalhou mesmo na vida hoje ainda não sabe o que é o esmirilho, né, ô Ling? Ling, o que é escovar dente só? Se for o teu cacetinhozinho, né, ô Mauro? Olha o Mauro perguntando se é a mesma que escovar dente. E a Lizy, e a Lizy com toda a sua delicadeza peculiar. Ok, acabou, né? É que nem uma mãe severa, ela é severa pra caramba. Um rodoviário demitido resolveu participar da greve da categoria. Foi até a porta da empresa onde trabalha e se juntou aos manifestantes. Fernanda Sanches, o que aconteceu? Olha, Forcolen, esse motorista que não trabalha mais como rodoviário, como você disse, ele resolveu aderir à paralisação, dar uma força aí para os ex-colegas, foi até a porta da empresa onde ele trabalhava e se juntou aos ex-colegas. Estavam todos lá protestando a favor da greve quando cinco funcionários que estavam dentro da garagem, segundo ele, né, cinco funcionários que estavam dentro da garagem, se revoltaram ali com essa manifestação na porta da garagem dessa empresa e resolveram lá começar um tumulto. Esse motorista conta que foi agredido por esses cinco homens, ele foi socorrido ali por um taxista que passava pelo local, foi levado para o hospital e agora ele já está em casa e passa bem, porcolém. Voltando quatro para sete, o cara foi lá fazer um piquete lá, já tinha saído da empresa, foi dar uma força para os colegas e acabou levando um pau, ó. Quebraram o celular dele, quebraram o óculos, o homem, não sei se o cara está de muleta por causa do que apanhou, ele já anda de muleta, acho que não, né, acho que ele está de muleta porque apanhou mesmo. Quatro para sete, vamos ver agora como está o trânsito na rua Leopoldo Bulhões na altura da linha amarela. Ah, Leopoldo Bulhões com trânsito intenso, mas está fluindo bem. Ponte, ponte hoje está danada, em 30 minutos, ainda reflexo muito provavelmente daquele acidente lá que a gente mostrou no começo do jornal, que eu fiz o vídeo porque a gente, o jornalismo é na veia, né, na veia. Três para sete, a gente não pode ver um negócio, a gente tem que, ó, aí, porque a retenção não tem, ó, para a chegada. Na chegada da binária, aí, Mauro, e na caída para a rodoviária, tá legal. Ainda é o reflexo daquele acidente um pouquinho mais para trás, aí, uns 200 metros para trás dessa câmera aí, que é a queda para a Avenida Brasil, ali ainda tem retenção. Vamos à Avenida Dom Helder, câmera na Praça de Cascadura. Tá fluindo bem, tá fluindo bem, tem um pouquinho de retenção aí, mas tá fluindo. Três para sete, a polícia investiga a morte do dono de uma pastelaria na Zona Norte do Rio. As primeiras imagens desse assassinato você viu ao vivo aqui no Balanço Geral. Foi ontem, né? As câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima foi balhada e perdeu a direção do carro, lembra? Que dirigia. O motivo do assassinato ainda é um mistério. Rael Policarpo, Lourinho, traz aí. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram um momento em que policiais do nono batalhão da PM isolam a área. Em seguida, chega o corpo de bombeiros. Eles retiram o combustível do carro para evitar vazamentos e, consequentemente, uma explosão. O acidente ocorreu em Quintino Bocaiuva, na Zona Norte do Rio. Dentro do veículo estava Aron Santos Moreira, de 40 anos. Segundo testemunhas, Aron seguia por esta avenida, que é uma das principais vias da Zona Norte, sentido Madureira. Quando chegou exatamente neste trecho, teve o carro emparelhado por outros dois veículos. Os criminosos atiraram pelo menos quatro vezes contra a vítima. Um dos tiros atingiu a cabeça de Aron. Foi então que ele perdeu o controle e atingiu o poste. As câmeras do circuito interno de monitoramento do prédio em frente ao local do acidente flagrou o momento da colisão. Reparem que, primeiro, um carro passa acelerado. Em seguida, o veículo da vítima atinge o poste em alta velocidade. Depois, outro automóvel aparece no vídeo em velocidade superior ao que é permitido na via. Um dos disparos atingiu o cano na parte interna de uma padaria e, por pouco, não acertou o padeiro. Estou aqui recolhendo o pão. Eu só escutei só os tiros e, quando eu olhei, foi desunido, o troço desunido por cima da minha cabeça, bateu e caiu o projeto no meu pé. O genro e o cunhado da vítima foram ao local reconhecer o corpo. Ao verem as marcas de tiros no carro, ficaram perplexos. Muito abalados, não quiseram gravar entrevistas, mas contaram à nossa equipe de reportagem que Aron morava em Jacarepaguá, na Zona Oeste, e tinha uma barraca de pastel. Segundo os familiares, a vítima era uma pessoa trabalhadora e não tinha inimigos. Possivelmente, voltava de uma casa noturna da região. Atualmente, Aron não morava com a esposa e deixou dois filhos pequenos. Mas alguém sete horas o matou, porque isso aí, a amêndola, é modus operandi de... de... Pode ser milícia, pode ser... Não, de execução, né? Não, sim, sim, sim. Assassinato, frio, execução, exato. Isso aí não é tentativa de assalto nem aqui nem na China. Não, não, não. Aparelharam pra meter bala. Foi pra acabar, bala na cabeça. É, não, e emparelharam e já começaram atirando. Prelimina, e quem atirou sabe atirar bem. É. Porque... Ah, é verdade. Belo detalhe, senhor comandante do BOP. Sete horas em ponto, um rapaz de 19 anos morreu com um tiro nas costas da comunidade de Manguinhos. Ele teria participado de um ataque contra policiais da UPP. Moradores negam essa informação e foram para as ruas protestar. Denis Queiroz, da madrugada, traz... Jonathan de Oliveira Lima de 19 anos andava de bicicleta quando foi atingido por um tiro nas costas na comunidade de Manguinhos, zona norte do Rio. Depois da morte do rapaz, moradores revoltados tentaram fechar a principal avenida da região. Mas a segurança foi reforçada com homens do BOP e choque que conseguiram evitar um caos maior no trânsito. Jonathan serviu o exército recentemente e estava se preparando para voltar à escola no próximo semestre. A avó se desesperou quando soube da notícia. Eu amava meu neto e amo! Dona Maria disse que o neto tinha ido à casa dela entregar um pavê, um presente da mãe dele para a avó. Quando retornava, foi baleado. O instantinho que ele trouxe o bolo, ele estava com a namorada dele e veio passando com a namorada dele. Os outros falaram que os polícias ele levantou a mão para se render e deram tido nas costas do meu neto. O morador foi socorrido e levado para esta unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Para a polícia, o rapaz foi morto durante um confronto entre traficantes e PMs. A polícia militar informou que os PMs foram até a unidade de saúde e reconheceram o homem na ocasião não identificado como sendo o autor dos disparos. contra os policiais da UPP, versão que revoltou a família. Isso é o que eles sempre justificam, eles tentam justificar a arbitrariedade, a falta de preparo deles dessa forma, colocando tipo uma arma, pólvora, drogas em cima de pessoas que eles matam assim, na comunidade. Eu estou afirmando aqui para vocês, ele era inocente. A divisão de homicídios recolheu as armas dos policiais militares para saber se o tiro partiu deles ou de bandidos. Segundo uma testemunha, Jonathan se assustou quando viu uma confusão. Eram moradores que teriam corrido com a chegada da polícia. O tiro teria sido disparado por uma policial militar da UPP. A policial feminina prestou depoimento na delegacia da área. Depois, ela e os colegas de farda foram levados para a sede da divisão de homicídios para depor novamente. Meu filho não era bandido, meu filho não estava armado. Por que eles fizeram isso? Que país hipócrita é esse? Que eles matam as pessoas covardemente pelas costas. Mesmo se meu filho fosse bandido, mesmo. Tem pena de morte nesse país hipócrita? Acho que não, né? Mas todo dia, vários Jonatas são mortos. eu não quero que fique impune a morte do meu filho. E outra coisa, esses assassinos que mataram o meu filho agora querem denegrir a imagem do meu filho. Não vão. Sete horas, três minutos é uma situação que acabou de acontecer na madrugada e a gente fica aqui com as duas versões, né? Eu sempre, para não fazer, como diz o meu amigo, meu irmão, o Wagner Montes, a gente não pode fazer pré-julgamentos. Você vai ouvir hoje o Wagner falar isso meio dia. O Wagner é um cara assim também. Ele não... E assim eu aprendi, né, Mendo? Nós aprendemos e não vamos fazer. Eu acredito nessa mãe, eu acredito que ela está falando sim a verdade. Talvez tenha acontecido um erro aí policial, eu acredito que essa mãe não vem. A mãe de traficante não vai botar assim a cara para bater desse jeito. Mas vamos esperar a perícia toda. Vai ter todo um inquérito policial aí acontecendo, né? E vai ter perícia, né? Vai ter perícia, as armas já foram recolhidas e a divisão de homicídios já começou a apuração do fato. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, Mauro. Só tem um momento que se justifique um tiro pelas costas, que é uma troca de tiros, né? Já aconteceu com amigos meus que mataram bandidos em troca de tiro quando o cara está correndo e atira e corre, atira e corre e você está se protegendo e dá um tiro e num desses tiros nessa virada o cara toma um tiro nas costas. Agora, simplesmente vazando uma galera e o cara atirar, aí é diferente. Mas eu, novamente, eu vou dizer, vou usar as palavras do meu irmão aqui, o Wagner Montes. Não vou fazer pré-julgamentos, estão aí toda a situação, nosso jornalismo, cabe ao nosso jornalismo trazer todas as versões. A polícia diz que ele participou de um ataque a PPM. A polícia são os policiais aqueles que estavam lá de serviço. Os parentes dizem que não, que ele não tem nada a ver com crime e com tudo isso aí. Então, vamos aguardar porque, lembra da senhora aquela que foi arrastada pela viatura? No fim, foi um PM que atirou nela, né? Foi um PM ali que atirou nela, né? E aí, eles estavam querendo montar outra história. Então, assim, eu defendo sempre a instituição. Agora, o erro policial, esse pontual de um policial, esse não. Se um policial tira a vida de um inocente, ele tem que pagar. Vai responder. E tem que responder. Né? Foi preso mais um suspeito de participar de um tiroteio no complexo do Alemão desde o começo da semana. Policiais fazem operações no conjunto de comunidades para prender traficantes. Denis Queiroz traz. Policiais da UPP Nova Brasília e também da Delegacia do Complexo do Alemão prenderam William Lorena Maravilha, conhecido como Cocão. Com ele, já foram capturadas nove pessoas acusadas de participar de confrontos com a PM na comunidade Nova Brasília. O Cocão tinha mandado de prisão expedido nessa investigação que nós fizemos em relação aos confrontos ocorridos aqui na comunidade Nova Brasília e ele foi o nono preso no dia de ontem e o décimo mandado de prisão cumprido nessa operação realizada pela 45DP. Cocão foi preso um dia depois de uma operação no Alemão que prendeu outros sete suspeitos. Durante o policiamento os agentes descobriram que traficantes criaram passagens entre as casas para fugir das operações feitas pelos policiais da UPP. Que bonitinho esse tudo abraçadinho que coisa mais lindinha né? Ficou tão queridinho mas eu não entendi é Cocão ou Pocão? Hã? Pocão com P de pato? Ou é Cocão com C de cocô? Hã? É Pocão? Não entendi. Pocão? Alguém pode falar comigo? Vocês falam comigo? Romauro Lise Hã? Ninguém entendeu Eu acho que é Cocão Será que é Cocão? Hum seu Cocão Pocão Ui Eu acho que é um porcão né? É porcão 7 horas 7 minutos um correria e tirotei no morro do Gogó da Ema em Belfor Roxo suspeito de tráfico de drogas morreu no confronto Hernani Alves Traz aqui Combate ao tráfico de drogas na Baixada Fluminense policiais militares entram no morro do Gogó da Ema aqui no município de Belfor Roxo são os homens do GAT o grupamento de ações táticas as viaturas avançam rapidamente em direção a um grupo de criminosos bandidos atiram contra os carros da PM os policiais revidam e o tiroteio continua olha só a gente está escondido aqui atrás desse muro o policial está pedindo para a gente ficar vem para cá Gil o povo me cessar fogo os PMs pedem para a gente avançar junto com esta equipe só que rápido porque a situação ainda está tensa olha só tem um suspeito baleado durante o confronto um homem foi atingido está ali na frente sendo socorrido pelos policiais bem, este aqui foi o local do confronto um homem atingido segundo os PMs teria envolvimento com o tráfico já foi colocado na viatura para ser levado em direção ao hospital havia material entorpecente com ele de acordo com os agentes isso está sendo recolhido ele também estava com essa arma? estava com essa metralhadora aqui essa metralhadora e rádio transmissor durante o tiroteio entre traficantes e policiais militares três suspeitos conseguiram fugir agora os PMs iniciam uma busca na tentativa de localizar esses bandidos olha só aqui não há asfalto isso dificulta o acesso mas a gente vai atrás a informação é de que os bandidos fugiram para o meio do mato assim que viram os carros da PM e correram olha lá abandonaram este ponto de vendas e drogas este PM está pulando o muro porque existe a informação de que os criminosos em fuga passaram por dentro do terreno ele vai checar isso agora parece que outro policial vai junto olha aí vai fazer exatamente isso vai junto para dar cobertura a operação no morro do Gogodaema durou cerca de duas horas segundo a polícia militar um homem baleado não resistiu ao ferimento sete horas dez minutos e a greve dos ônibus chegou ao fim mas os pontos de ônibus ainda estão lotados ou não Fernanda Sanches o que eu falei os ônibus pelo menos aqui no entorno da central estão saindo ainda bastante cheios a gente vê aqui é o ponto final de várias linhas que vão para a zona sul olha só essas pessoas aqui já estão esperando esse ônibus que vai para a Ipanema hoje está mais fácil para conseguir pegar ônibus eu não sei porque eu não trabalhei hoje está mais fácil para conseguir pegar ônibus para ir para o serviço está mais fácil senhora está está mais fácil esses dias aí vocês têm enfrentado bastante dificuldade né com certeza conseguiu ir para o trabalho esses dois dias consegui pegar no metrô e ontem peguei o ônibus aqui hoje você acha que vai conseguir chegar mais rápido gastar menos com certeza e senhora a senhora vai conseguir chegar mais rápido no trabalho conseguiu hoje mais tranquilo saiu de casa já mais tranquila com certeza a gente vê aí porcolem que as pessoas realmente estão conseguindo chegar no trabalho com mais tranquilidade a gente viu que nesses dois dias de paralisação mais de dois milhões de passageiros aí foram atingidos com essa greve lembrando também que mais de 700 ônibus foram depredados durante esses dois dias de paralisação porcolem é verdade Fernando seu conjunto hoje está bonitão hein legal gostei dessa blusa ficou bem legal blusa branca obrigada com detalhes e preto ontem ela estava você postou no face você estava no Fala Brasil né isso a Fernanda chegou aqui uma repórter é uma repórter competente ela chegou tímida e hoje está aí matando a pau a cada dia é bonito ver a evolução da Fernanda não é sério estou falando sério Fernanda ela tinha medo de entrar no vivo né porque ela não tinha experiência não estava acostumada e hoje ela entra com segurança no ao vivo entra no nacional entra no local parabéns é bonito ver a tua evolução todos os dias aí Fernanda 7 horas 12 minutos obrigado porcolem não, mas é verdade é uma menina esforçada uma menina que chega aqui quietinha né não puxa o saco de ninguém não fala ela vai lá e faz o trabalho dela sobrinha de uma grande delegada de polícia sobrinha de uma delegada de polícia que trabalha com o meu trame Edna Pinto de Araújo é mesmo grande delegada amêndola também é cultura deixa eu falar aqui é o seguinte é isso agora então deixa eu falar agora é o seguinte pessoal vamos ficar de olhos abertos abra os olhos abra os olhos porque a saúde é muito importante tome cuidado com a artrose se você sente dores nos joelhos dedos ou nas articulações em geral você já pode ter sinais aí né de artrose muito comum em mulheres acima de 50 anos tem que se tratar senão é uma doença que deforma o seu corpo por isso que eu falo do super calcio D quem já toma mudou de vida veja eu comecei a tomar o calcio D a partir do do mês passado e eu tive melhoras assim nas juntas né e várias dores que eu sentia no corpo então eu melhorei 100% depois que eu conheci o calcio D compre o seu super calcio D no 0800 644 68 68 e aproveite essa promoção eu tomo o super calcio D minha mãe tem 70 anos toma caminha legal promoção os 200 primeiros que ligarem compre o kit confiança 50% de desconto isso mesmo as 200 primeiras ligações pagam só metade do preço ainda levam esse massageador de presente o creme massageador então ligue 0800 644 68 68 não sofra mais com tanta dor o super calcio D é aquele que você tem que colocar porque ele tem uma única a única que tem a concha da ostra no rótulo agora valendo aquele almoço super calcio D eu lanço a ostra pra você eita olha aí a turma tá o que faz o almoço o que faz o almoço vamos fazer dois almoços o almoço aqui de cima do jornalismo e o almoço das operações beleza entendeu muito bom é isso aí é uma galera essa galera aí é brincadeira são o Ling com a laranja na mão dá aqui a minha laranja aqui dá licença joga 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 aí ó você acha que isso aqui é cenográfico isso aqui não é cenográfico não é a minha laranja isso aqui faz parte do cenário super calcio D você já tomou tome mais super calcio D vai ajudar pra caramba ok pega aqui então a minha laranja ali ó isso aqui é cenário mas ela é verdadeira olha o barulhão o pão que pão mas o pão já comi velho o pão não é cenográfico não você acha que o pão é cenográfico ó aliás é o seguinte eu te dei dinheiro esse pão tá seco tu tá dando grana pra tu tu tá poupando no pão o que que tu tá fazendo como assim tá legal aqui tá seco ó tá seco o pão o ar seca vem aqui vem aqui faz favor o ar seca seca né seca então não vou jogar o pão porque é pecado jogar pão dos outros entendeu mas tu me compra pão fresquinho caramba o pão tá seco o primeiro que eu peguei eu acho que é o mesmo de ontem que eu me esqueci de comer ele deixou o mesmo de ontem aqui o dormido você comeu ontem pode comer é pra nós pode comer não não a comida não é pra se jogar fora pelo amor de Deus tem muita não falando sério tem muita gente que não tem né então quando sobra aí é pra galera comer bom o amêndolo não deixa o amêndolo não deixa por menos amêndolo que tem jeito de escrever tudo o seguinte assim ó olha enquanto você tá falando o amêndolo tá mandando ver lá é que você já não viu ele já comeu uma mãozinha dele aí viu ah sim Guilherme 716 eu já te protegi demais aqui aquele teu apelido eu bani aquele teu apelido então fica quietinho então então fala 716 perseguição e tiroteio depois de uma tentativa de roubo de cargas e cigarros em São João de Meriti suspeito morreu e outro ficou ferido PM também foi atingido e está internado em estado grave Cristina Cruz é a repórter traz aqui toda carga de maços de cigarro roubada foi dividida pelos assaltantes nesses três carros e levada para a comunidade do rato molhado em São João de Meriti na Baixada Fluminense lá os criminosos trocaram tiros com a polícia um suspeito morreu no local e outro foi atingido por três tiros dois homens conseguiram fugir neste carro branco mas bateram de frente com esta viatura da PM aqui neste trevo bem próximo ao centro de São João e trocaram tiros novamente um soldado foi atingido na perna socorrido e levado para o hospital central da PM essa cabine da polícia também foi alvo dos bandidos o piloto desta moto acabou sendo atropelado e morreu no hospital o carro usado pelos assaltantes ficou com a frente destruída e a lateral foi atingida por vários tiros toda a carga recuperada foi trazida aqui para a delegacia de São João de Meriti policiais acreditam que pelo menos mais cinco criminosos estejam envolvidos neste assalto nós temos informações que havia um outro carro na cobertura um Voyage Preto inclusive trocou tiro com uma viatura nossa que estava nessa perseguição principalmente com mais alguns elementos possivelmente quatro cinco elementos e há informes também de outro outro marginal da lei que teria sido alvejado nesse confronto e que teria sido socorrido ao hospital Carlos Chagas mas esse dado ainda não foi confirmado com os suspeitos a polícia militar apreendeu todo este material dois fuzis duas pistolas carregadores munição e uma certa quantidade de drogas além de toda a carga de maços de cigarro que foi recuperada bom essa é a Cristina Cruz o casamento do ano é a Cristina Cruz e o delegado que eu ainda não me acostumei com o nome dele gente boa epa o que para de botar a pilha ô caveirinha que coisa hein deixa eu achar que eu já acho aqui meu Deus do céu agora eu me perdi todo Deus me livre coisa séria bom é o delegado André o André delegado André tô no André 7h19 um carro dirigido por um manobrista invadiu um restaurante o vídeo gravado momentos depois do acidente mostra o desespero do manobrista ele se joga no chão e grita quatro pessoas foram atropeladas um helicóptero da polícia militar foi chamado para socorrer uma mulher em estado grave segundo testemunhas ele subiu a rampa devagar mas depois acelerou demais um depoimento o manobrista diz que o carro é adaptado para um motorista com deficiência física e que se atrapalhou na hora de tirar o veículo do estacionamento então não pega né então não pega se é pra fazer isso aí não pega ah não olha esse carro não tô acostumado olha lá ele tá ele que grita ali tá desesperado coitado é um cara é um cara é um cara honesto né um cara que tá ali trabalhando coitado mas é melhor vê como né a mendola é melhor a gente olha eu não sei não tenho capacidade pra esse carro como é que é esse carro aqui é melhor falar com o deficiente com o proprietário ou com o dono do estacionamento do que fazer um negócio desse meu Deus do céu vamos no trânsito vamos no trânsito aí na Avenida Presidente Vargas altura da Cidade Nova trânsito intenso média de velocidade 40 km por hora 7 horas 20 minutos ponte ponte com 30 minutos ponte com 30 minutos olha lá quem tá vindo aí de São Gonçalo olha aí meu Deus do céu bom deixa eu ver mais mais imagens da ponte grande reta olha quilometragem aí é de 40 por hora veja aí a chegada no Rio de Janeiro a chegada quem vai pra Niterói essa hora tá legal né quem tá chegando essa é a descida pra Avenida Brasil já retiraram o carro de lá não tem uma retenção vamos ver tem mais imagens da ponte aí na chegada da Binário chegada da Binário rodoviária eu quero mandar um abraço quero mandar um abraço aqui antes que eu me esqueça para o Detran de Niterói o Aladir que é o coordenador e todos os funcionários viu só tem um posto de verificação de Niterói de veículos né tinha que ter dois mas nesse posto você consegue agendar você é muito bem atendido por todos os funcionários quero mandar um abraço pra todos os funcionários lá muito bom mesmo o atendimento não é só eu que elogio não muitas pessoas elogiam o posto só que tinha que ter mais de um posto porque as vezes você demora conseguir agendar porque tem um posto só mas justamente pra atender melhor as pessoas eles dão uma né 721 um motoqueiro foi perseguido depois de não obedecer uma ordem de parar de parada da polícia militar durante a fuga o jovem caiu com a moto na frente de casa aí na confusão começou né quando o pai do motoqueiro um policial se viu aposentado tentou impedir que o rapaz fosse preso veja aqui a câmera fixada na casa e que aponta a lente para a rua grava o momento em que um jovem se arrasta com uma moto pela ladeira logo atrás dá pra ver uma duas três motocicletas na sequência o circuito de segurança da família registra um homem é o pai do jovem machucado a sequência de cenas mostra em detalhes o passo a passo da confusão os três PMs querem entrar na casa mas são impedidos a moto caída na rua é levantada por vizinhos mas os policiais os obrigam a deixá-la no chão em seguida o pai tenta carregar a motocicleta e os policiais impedem os PMs pedem reforço enquanto isso discutem com o pai do rapaz ferido amigos e vizinhos também estão na cena a mãe do jovem aparece no vídeo ela também discute um dos militares coloca a mão na arma logo depois chega o reforço a quantidade de policiais que aparece nas cenas impressiona só nesta são dez a família discute com os PMs que querem levar o jovem preso depois da perseguição o pai é algemado também acaba levado para a delegacia a história ganha ainda mais contornos quando descobrimos que ele é um ex-policial civil este vizinho acompanhou tudo de perto tentar levar ele para o hospital eles não deixaram o pai não deixou ficou com ele dentro de casa aí chamaram os aspirantes da polícia chegou e deu uma prisão para o pai e o filho aí levou o pai primeiro e o filho ficou até que a polícia chamou o bombeiro para levar ele para o hospital o rapaz que também não quer aparecer gravou as cenas ele conta que o amigo foi perseguido pelos policiais depois de não respeitar uma ordem de parar a moto ele estava errado empinou a moto e veio correndo da polícia só que acontece ele foi desviado a senhora com uma criança foi caiu com a moto bateu caiu em frente a casa dele os policiais vêm logo atrás sabiam que ia dar tiro fazer o que acontecer entendeu testemunhas testemunhas contaram que o jovem fez manobras perigosas quando foi avistado pelos militares sem documentos ele acelerou em direção a própria casa conseguimos entrar na casa da família o ex-policial e pai do jovem é quem abre as portas mas ele não quer aparecer passamos pela sala e chegamos ao quarto Edmilson está em casa na cama onde se recupera da cirurgia ele não quer mostrar o rosto mas conta o que aconteceu eles deram um sinal antes o que eles disseram eles deram um sinalzinho só que eu não escutei porque eles não fizeram não fizeram nada aí eu aguentei para ter de casa escorreguei e foi e eu estou fazendo de mim você estava empinando a moto fazendo alguma manobra perigosa nada nada o jovem corre o risco de perder a habilitação e o pai dele deve responder na justiça por obstrução e resistência à prisão a inversão de valores aqui nesse país é uma coisa idiota 725 esse cara tem mais que ser preso eu quando era chefe da defesa civil no meu município na frente da minha viatura um cara empinou a moto eu busquei ele lá dentro de uma loja onde ele se escondeu eu persegui ele 5 quilômetros ele entrou para dentro de uma loja de motos que era do tio dele eu fui lá dentro e prendi ele isso aí que ele fez está empinando na frente dos policiais isso é um deboche e aqui no Brasil é assim né o filhinho fez uma coisa errada o papaizinho quer ajudar pai e mãe começam a fazer barraco faz o seguinte dá educação para o teu filho para ele não estar fazendo essas palhaçadas e ainda quer dar uma de carteirada de policial aposentado tem que ser preso os dois mesmo parar com palhaçada aqui nesse país aqui é uma inversão de valores polícia não pode botar a mão em ninguém que todo mundo já sabe não pode o cara passa empinando com a moto na frente da polícia rapaz entendeu o que é isso tem que ser preso mesmo tem que ser preso mesmo tá e vó de prisão para esse senhor aí que desobstruiu a aliás ah pedi pedi vamos embora vai ser preso mesmo esse gordinho aí que está me enchendo o saco funcionários da CEDAI tiveram uma surpresa durante uma obra na zona sul os operários encontraram uma orçada Priscila Casagrande me conta aí 726 tinha tudo para ser uma manhã comum para os funcionários da CEDAI que trabalhavam em uma obra na Urca até o momento em que uma retroescavadeira trouxe do solo uma orçada que estava enterrada a mais de um metro e meio de profundidade apareceu essa orçada aí aí eles recolheram nós juntamos e levaram para a análise os ossos foram levados para o IML onde passarão por análise para saber se o material encontrado é de origem humana 10 segundos silêncio por favor olha aí você vê que o Linho gritando aqui fala de novo fala aí só a voz como é que quando está voltando o vídeo o que você fala aí grita aí atenção 10 segundos silêncio por favor aí ó ui bom 727 vamos saber se essa orçada é humana ou não depois vamos fazer exame e tudo mais 727 o que eu queria dizer antes no outro lá era obstrução e eu estava falando desobstrução porque eu fico bravo o cara quer dar uma de devia de ter ela Lise calma Lise a Lise está nervosa hoje eu te preparo Gustavo ela não está bem hoje a mamãe hoje está com o chicote na mão 4 anos faz 4 anos que eu trabalho com ela é verdade aqui já vai suave é verdade bom dia querido tudo bem como vai vossa senhoria tudo tranquilo tenha um belo jornal aí pela frente até amanhã um abraço um bom dia